Faltam poucos dias para ser lançado o episódio especial Miraculous Nova York E pra nossa alegria acabaram de revelar um mega trailer desse super especial Nesse vídeo vamos fazer a análise desse trailer e alguns comentários por cima E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Staff No início do trailer, a primeira coisa que nós vemos é a Marinette procurando por seu assento Que provavelmente ela não estava encontrando E de repente, Adrian aparece dizendo a ela que seu lugar era ao lado dele Isso mesmo! Como sempre, Marinette ficou muito nervosa E dessa vez ao ponto de gritar Vamos lembrar que essa viagem de avião é para Nova York É onde vai rolar esse especial E logo em seguida, a cena é cortada E vemos Majestia voando em direção ao avião em que nossos heróis estavam Provavelmente este avião pode estar tendo problemas E Majestia está ali para salvá-los Em seguida, vemos a transformação da Ladybug Na cena seguinte, na noite em Paris Aonde Ladybug e Cat Noir disseram Então que você vai Eu não sei muito bem o que essa frase pode significar Já em Nova York, vemos a estátua da liberdade Na cena seguinte, vemos Alia dizendo A Operação em Nova York E ela está ao lado de Nino Talvez Alia e Nino tenham algum plano Para fazer Marinette e Adrian finalmente ficarem juntos Será que a Adrianette finalmente vai acontecer? Em seguida, vemos Ladybug e Cat Noir segurando uma corda Eu não sei ao certo o que eles estão fazendo nessa cena Mas eu acredito que essa corda está agarrada no próprio avião em que eles estavam Pois podemos ver que a corda está bem alta Logo após, nossa dupla de heróis está correndo em direção a algum vilão E finalmente os heróis de Nova York aparecem Podemos ver o Coruja Negra, o Sparrow E lembrando que a Majestia também marcará presença nesse especial Logo após, vemos Cat Noir se transformando e ativando seu cataclismo Podemos ver que esse super vilão é cheio de braços robóticos E ele me parece muito poderoso Quando eu terminar essa minha análise Eu tenho uma teoria de quem poderia ser esse super vilão Então assista esse vídeo até o final Vemos que a Ladybug está no topo da tiara da estátua da liberdade Logo após, vemos o Cat Noir, uma nova personagem Ainda não se sabe o nome dessa personagem Mas ela me parece muito uma princesa Cleópatra E a última frase do Cat Noir foi Nada é impossível para Ladybug E o trailer termina com o Adrian perguntando se Marinette está bem E ela diz, estou bem, estou apenas com calor E assim termina o trailer do especial Miraculous Nova York Gente, eu quero deixar bem claro que as cenas ali nesse trailer Foram jogadas ali aleatoriamente E não estão em uma ordem correta Ou seja, não dá pra saber o que vem primeiro, segundo e terceiro Teremos que esperar para assistir o episódio completo Para poder entender Não esqueça que esse episódio será lançado na sexta-feira, no dia 25 de setembro E lembrando que não será aqui no Brasil Mas assim que esse episódio for lançado Vocês vão conseguir assistir aqui no Youtube Basta vocês pesquisarem o nome do episódio Que ele vai aparecer Bom, aquela minha teoria sobre o vilão desse especial Eu tenho uma pequena desconfiança Que esse super vilão pode ser o gorila Isso mesmo, vocês lembram lá do episódio Party Quest Quando os amigos de Adrian subornaram o gorila Dando a ele bonecos de super heróis Nessa foto vocês podem ver os bonecos do Coruja Negra, Sparrow e Magestia Lá nesse episódio eles nos mostraram os heróis que apareceriam no especial Miraculous Nova York E a gente nem percebeu E mais pra frente no episódio Party Quest O Chris entrega um novo boneco para o gorila E daqui vem minha teoria Esse boneco que o Chris entregou para o gorila É muito parecido com o super vilão que irá aparecer no especial Miraculous Nova York E olhando bem para esse super vilão Algo me diz que ele pode sim ser o gorila De alguma forma o gorila será atomatizado Não sei porque ou como Mas eu acredito que isso pode acontecer E aquela nova heroína que estava ao lado do Cat Noir Pode muito bem ser aquela personagem que o Tio Thomas revelou em seu Twitter O cabelo dessa heroína e daquela personagem é bem parecido Galera não tem muita coisa para falar sobre esse trailer Pois ele foi bem curtinho Mas com certeza esse especial vai ser incrível E aí o que vocês acharam dessa análise? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like bem legal Para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau 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 Tchau